Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu, Rose Moraes, aqui do canal Rosa de Pedras Suculentas, passando para deixar um vídeo, um conteúdo com novo formato aqui no nosso espaço. Então, os vídeos que subirão para a plataforma a partir de agora, eles terão menor tempo, né, de duração e temas mais específicos. Por exemplo, a gente vai pegar uma ou duas ou três espécies, né, ou gêneros, enfim, isso não vai mudar e vai falar sobre esses gêneros. Então, vai ficar mais fácil para vocês entenderem, não vai ficar tão cansativo, né, devido à quantidade de tempo e eu acho que vai ser mais produtivo, porque quando vocês fizerem a busca específica sobre determinado gênero ou planta, fica mais fácil de encontrar o conteúdo. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, se é inscrito, já curta, deixa o seu like e vem pra cá, vem fazer parte aqui da nossa equipe. As coisas estão se organizando, a campanha está sendo um sucesso, porque a gente está ainda em campanha, né, o último, a última semana, o último final de semana de janeiro, né, nós continuamos aqui com a campanha e foi muito bacana, a gente teve um resultado bem legal, olha que coisa mais linda isso aqui, gente. E gostaria de compartilhar com vocês, né, que ainda estamos em campanha e muito obrigado pra quem conseguiu comprar, pra quem conseguiu participar, muito obrigada a vocês inscritos, colaboradores, porque a partir do momento que vocês sugerem os temas e ajudam, né, o crescimento do canal, vocês também colaboram, então pra mim também colaboradores. Essa é a minha bancada, a bancada de coleção, pra quem não conhece, olha que lindas que estão já deitas, quantos bracinhos, né, gente? E hoje nós vamos falar de um gênero, vocês estão vendo que o vídeo tá corridão, eu não parei pra fazer a introdução, a entrada, nada, né, então a gente vai falar hoje de um gênero, que é a Graptoveria e três espécies que elas estão se destacando aqui no meu cultivo, né, então essas três plantas lindíssimas, tem três coisas em comum e a gente vai falar sobre isso. Então, bora lá pro nosso espaço de vídeos, pra nossa bancada onde estão as plantas. Não reparem na bagunça, aqui hoje também foi dia de fotografar, né, pra colocarem as suculentas no catálogo, tem muitas aqui ainda que eu não voltei pro lugar. Foi dia de decapitações, olha que coisa mais linda isso aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, pra quem não sabe, essa daqui é a Kay Rossi, uma varigata lindíssima, se Deus quiser em breve teremos dela no nosso catálogo. São muitas plantas aí captadas por esses dias, excesso de sol, né, muita chuva, então aí proporciona o que, gente? Podridão nas plantas, né, mas isso é assunto pra um outro vídeo, não hoje. Então, quem que eu resolvi falar hoje, né? São três Graptoverias, como eu disse, são plantas que tem ali três ou mais características bem parecidas. Elas são Graptoverias, pra quem não sabe, Graptoveria é um gênero formado através de outros dois gêneros, né, o Graptopétalo e a Equeveria, que dá aí a formação ao gênero Graptoveria. Então, qual é a característica das Graptoverias? Elas são muito prolíficas, são plantas que dão, assim, lindas colônias, né, são fartas, tem uma condição muito boa de propagação, né, de proliferação e a coloração que é fantástica. Então, tem essa forma de folha durinha, grossa, né, enrijecida, um formato de rosa, que é característica das Equeverias, né, e do Graptopétalo também, que é a grande facilidade de soltar brotações laterais. Então, quem que eu escolhi hoje pra mostrar pra vocês? Graptoveria, super primavera. Gente, essa planta é um escândalo de linda. A coloração dela, vou ver se eu consigo dar uma ênfase aqui, mas é muito difícil. A coloração dela é pra um rosa, meio lilás, com essas bordinhas, assim, olha, todas marcadinhas. Dá muito broto ali no caulizinho, e essa é a condição de formar colônias. Então, essa daqui é a Graptoveria, super primavera. Graptoveria são gêneros que precisam de seis horas de sol, no mínimo, por dia. Quando eu falo no mínimo, gente, ah, eu não tenho tudo isso, eu tenho que parar de cultivar. Não, você vai tentar fazer o estresse hídrico, né, pra ajudar aí no estresse e também na coloração da planta. Então, reduz a água, vai adaptando essa planta num regime mais restrito de água, menos substrato, se você não tem muito sol. Depois de adaptada, ela vai embora, né, então tudo é uma questão de adaptação. A coloração e a compactação das plantas se dá, sim, ao estresse, tá, gente? Então, planta que fica no muito conforto, elas não vão ficar compactadas e nem tão coloridas. Vão crescer muito, vai ficar uma planta grande e talvez você não consiga extrair o melhor que elas podem dar, né? Então, essa é uma condição de qualquer suculenta, não só da Graptoveria. Graptoverias estão em plena atividade no outono e no inverno. Agora, verão e primavera, estão em dormência, que é a fase que elas ficam mais bonitas. O metabolismo desacelera, não vai trabalhar tanto, né? Ela se resguarda pra voltar no melhor momento, que é lá no outono e no inverno. E por isso fica mais estressada, mais colorida, mais compactada, menorzinha. Essa é uma característica das Graptoverias. E aqui, Graptoveria Lulu. Gente, essa planta é nova no meu cultivo. Eu amei tanto, que eu também já trouxe pra vocês. Já tem lá no catálogo. Tá uma graça também. Então, Graptoveria Lulu, né? Lindíssima, mesma condição da super primavera. Mais de seis horas de sol por dia. Suculenta super prolífica, solta muita brotação lateral. É fácil o cultivo, né? Regas tem que ser controladas, não gosta de encharcamento. Substrato, ele tem que ser levinho. Não pode ser aquele substrato que absorve a água e deixa. Ali fica parada. Então, não é aquele substrato que é super drenável. Que é o melhor substrato pra suculentas. Quando ele é muito leve, muito drenável, se atentem às regas também, né? Porque ele vai secar mais rápido. Aqui nós estamos numa incidência de sol tão grande que sempre tá tendo que olhar pra ver se não tem que fazer uma rega ali meio emergencial, tá gente? E pra você que compra aqui do rosa de pedra suculentas, é uma característica nossa mandar as suculentas já um pouco desidratadas, tá gente? A gente tá tendo muito sucesso com isso, porque suplenta desidratada, ela não tá ali com tanta condição de crescimento dentro da caixa, né? Ela tá mais lenta, né? Porque está desidratada. Então, a planta ela chega bem estressadinha lá no destino. É só fazer a hidratação, que é pôr ela numa água ou fazer o replante e já fazer a hidratação, que é a rega, né? Então, vai assim, pra quem nunca comprou ou pra quem comprou a primeira vez, é uma característica enviar as plantas, sim, um pouco desidratada. Então, Graptoveria Lulu, lindíssima. Graptoveria Super Primavera. E a Graptoveria Milky Way, que eu considero uma das mais belas. todas elas têm esse tom meio rosado, meio lilás, meio voltado por lilás. A Graptoveria Milky Way, ela já tem um tom mais pra um salmão, né? Mais um rosado, meio alaranjado, né? Que foge um pouco das outras, mas... Deixa eu só colocar aqui uma por cima da outra. Aqui dá pra vocês verem melhor, ó. Essa daqui é bem roxinha, ela não tá tão branca, tá, gente? E olha, a Super Primavera, próxima aqui da Milky Way, que é lindíssima. E aqui pra vocês as três. Então, super prolífica. Eu acredito ser, sim, uma coringa, coringa, né? Na coleção, tanto a Lulu, quanto a Milky Way, quanto a Super Primavera. Vão deixar os arranjos mais bonitos, porque enchem de plantas, né? Enchem ali de brotações, de novas mudinhas. A coloração é impecável. E o formato delas é totalmente maravilhoso, desde que você consiga deixá-las estressadas. Bom, gente, hoje foram as três aqui do nosso dia, né? Eu aceito sugestões de quem vocês gostariam que eu falasse, né? Então, como eu disse, a gente vai abranger um gênero e, de repente, três espécies, duas espécies. Se for uma planta mais complexa, a gente fica um pouquinho mais, né? E se não, a gente pega aí três, duas, três ou quatro e faz um vídeo, um apanhado geral pra vocês. Então, vamos lá? Vamos dar uma passadinha? Graptoveria, Lulu, Milky Way, Super Primavera. Estão em dormência agora, na primavera e no verão. Estão em plena atividade no outono e inverno, onde elas ficam maiores, não ficam tão coloridonas, porque não estão estressadas, né? Mas é onde se consegue ali fazer uma produção maior de mudas, né? Consegue replantar, consegue produzir mais plantas, porque é um mês que elas estão ali prontinhas em plena atividade. São suculentas de coloração perfeitas, muito bonitas, embelezam as nossas coleções e os arranjos também. Então, essas são as lindas aqui do nosso dia, tá, gente? Grande beijo a todos! Ah, lembrando, campanha continua, como eu já falei, né? Vou deixar o link do catálogo aqui embaixo, no primeiro comentário do vídeo, e quem quiser, entra lá. Então, campanha, um monte de promoções, e acima de 150 reais, você pode escolher ali 10% do valor da compra, revertido para o brinde. E se for de valor maior, só paga a diferença e escolha lá o seu brinde maravilhoso. Grande beijo e até o próximo vídeo!